A 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina nesta sexta-feira no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília. Com o tema A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o Planeta, a ideia do evento neste ano é mostrar como a ciência, a tecnologia e a indicação estão presentes nas mais diferentes áreas da nossa rotina. Totalmente gratuita, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno da ciência, tecnologia e inovações, por meio de atividades lúdicas e inovadoras que mostram a importância do tema no dia a dia de todos e no desenvolvimento do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.